E com a vacinação avançando no país, o Ministério da Saúde faz um alerta da importância de se tomar a segunda dose contra a Covid-19. Este foi um dos destaques da entrevista do ministro Marcelo Queiroga, que foi ao ar neste domingo no programa Brasil em Pauta, aqui da TV Brasil. Confira um trecho dessa entrevista. Cerca de 4 milhões de brasileiros não foram tomar a segunda dose de vacina. Então aproveito a oportunidade para conclamar essas pessoas que procurem a sala de imunização onde você tomou a primeira dose para tomar a segunda dose da vacina. As vacinas são seguras e elas devem ser utilizadas.